Saudações, camaradas! Na aula de hoje, continuando o nosso estudo, veremos a equação de uma reta e os gráficos de polinômios de grau 1. O livro-texto utilizado é o Matemática para Economistas, do Simon e do Lauren Bloom. Como sempre, todas as referências utilizadas, assim como as citações e notas, estão todas na descrição do vídeo. E lembrando que esta aula faz parte do nosso curso Matemática para Economistas 1, Cálculo a uma variável, disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O link do curso vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, caso tenham interesse. Para acharmos a equação da reta, vamos considerar que uma certa reta L tem a inclinação M, que é o coeficiente angular, e essa reta corta o eixo das ordenadas, o eixo Y, no ponto 0 e B. Chamamos esse ponto da reta de ponto de corte com o eixo Y. Vamos então considerar um ponto qualquer com coordenadas XY na reta. Podemos relacionar esse ponto XY com um ponto de corte do eixo Y, 0, B, para calcularmos a inclinação dessa reta. Vimos isso na aula passada. Temos então que M é igual a Y menos B sobre X menos 0. Passando o X menos 0 para o outro lado da igualdade, como está dividindo, vai passar multiplicando. Teremos então que Y menos B é igual a M vezes X. E passando o menos B para o outro lado, para isolarmos Y, como está negativo, vai passar positivo. Logo, teremos Y é igual a M vezes X mais B, que é a equação da reta, sendo M o coeficiente angular e B o coeficiente linear. O nosso teorema 2.1 resume isso. Afirmando que a reta cuja inclinação é M e cujo ponto de corte com o eixo Y é 0 e B é dada pela equação Y é igual a M vezes X mais B. Vamos considerar um polinômio geral de grau 1, cuja forma é F de X é igual a M vezes X mais B. O gráfico desse polinômio será dado pelos pontos que satisfazem a equação Y é igual a Mx mais B. Se considerarmos dois pontos quaisquer de coordenadas X1 e Y1 e X2 e Y2 no gráfico do polinômio, temos que a inclinação da reta é Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Substituindo Y pela equação da reta, temos Mx2 mais B menos Mx1 mais B sobre X2 menos X1. Realizando a subtração dos numeradores, teremos Mx2 menos Mx1. Perceba que os dois termos têm M como fator comum, logo podemos colocá-lo em evidência. Teremos então que M que multiplica X2 menos X1 sobre X2 menos X1 é igual a M. Como se trata de um polinômio de grau 1, sabemos que a inclinação da reta será sempre M em qualquer parte. O ponto em que a reta cruza o eixo das ordenadas, o eixo Y, é o ponto 0 e B. Como os gráficos de polinômios de grau 1 são retas, podemos dizer que se tratam de funções lineares. Utilizando as funções lineares na prática, precisamos construir a fórmula da função linear a partir dos dados analíticos disponíveis. Considerando o nosso teorema que diz que a reta cuja inclinação é M, cujo ponto de corte com eixo Y é 0 e B, é dada pela equação Y é igual a M vezes X mais B. A partir disso, como podemos encontrar a equação da reta com inclinação M, que passa, por exemplo, pelo ponto X0 e Y0. Precisaremos de um outro ponto genérico, por exemplo, XY, para calcularmos a inclinação dessa reta. Vimos que Y menos Y0 sobre X menos X0 é igual a M, o coeficiente angular. A partir disso, podemos dizer que a equação da nossa reta será, primeiro, Y é igual a M, que multiplica entre parênteses X menos X0, mais Y0. Ou, na segunda forma, Y é igual a M vezes X, mais, entre parênteses Y0, menos MX0. Essa é a nossa equação 3. Se considerarmos dois pontos na reta, por exemplo, os pontos X0, Y0 e X1 e Y1, podemos, então, calcular a inclinação da reta. Tem-se que M é igual a Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. E, assim, poderíamos substituir o valor de M na nossa equação da reta, a nossa equação 3. Vejamos um exemplo para entendermos melhor o conteúdo estudado. Exemplo 3.2. Seja X a temperatura em graus Celsius e Y a temperatura em graus Fahrenheit, sabemos que X e Y estão relacionadas linearmente, que 0 graus Celsius, ou 33 graus Fahrenheit, é a temperatura em que a água congela, e que 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit é a temperatura em que a água ferve. Para encontrar a equação que relaciona graus Fahrenheit com graus Celsius, encontramos a equação da reta através dos pontos 0 e 32 e 100 e 212. A inclinação da reta é... Muito bem. Para a gente encontrar a inclinação da reta, basta a gente substituir os valores dos pontos na equação da inclinação da reta, em que M é igual a Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. Temos que o ponto 0 e 32 representa X0 e Y0, enquanto o ponto 100 e 112 representa X1 e Y1. Substituindo os valores na fórmula, tem-se que M é igual a 212 menos 32 sobre 100 menos 0. Portanto, M é igual a 180 sobre 100. Logo, M será igual a 9 sobre 5. Ou seja, isso significa que a variação em uma unidade de graus Celsius corresponde à variação de 9 sobre 5 unidades de grau Fahrenheit. Além disso, podemos selecionar um determinado ponto, por exemplo, o ponto 0 e 32, para que possamos estabelecer a relação linear entre as duas variáveis, as duas temperaturas. Portanto, Y menos 32 sobre X menos 0 é igual a 9 sobre 5. Vamos, então, buscar isolar a variável Y. Vamos passar X menos 0 para o outro lado da igualdade. Como está dividindo, vai passar multiplicando. Logo, vamos ter que Y menos 32 é igual a 9 sobre 5 vezes X menos 0. Ou seja, Y menos 32 é igual a 9 sobre 5X. Por fim, passando o menos 32 para o outro lado, como está negativo, vai passar positivo. Temos, então, a nossa equação que nos dá a relação linear entre as variáveis, em que Y é igual a 9 sobre 5X mais 32. Camaradas, e com isso encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima!